Bem-vindos ao Márcio Pelo Preto Especial. No programa de hoje vou trazer mais um capítulo de Dillandog e Martin Mister. Esses dois ultimamente estão vindo sempre juntos e dessa vez o Martin Mister número 25 com Nautilus e Dillandog número 24 com Maelstrom. E são duas histórias, mais uma vez, que eu gostei bastante. Mas vamos lá para o Martin Mister com Nautilus. Nautilus, para quem não conhece, para quem não lembra, ou na verdade eu acho que na minha infância o Júlio Verne estava muito mais na moda do que atualmente. Faz tempo que eu não vejo nada sobre o Júlio Verne, algumas breves passagens, breves menções, mas eu não vejo ninguém falando tanto do Júlio Verne. Está faltando filmes, novos filmes, novas interpretações dos livros dele. Mas o Nautilus é um submarino do 20.000 Legos Submarinas, né? Do Capitão Nemo. Então aqui ele vai reencontrar ou vai investigar justamente se esse Nautilus existe ou não. A revista originalmente foi lançada na Martin Mister 252 da Itália em março de 2003 e tem roteiros, deixa eu ver se eu encontro aqui, do Stefano Vietti e com desenhos do Paulo Hongard. Bem, essa história do Nautilus, embora não tenha necessidade, ela de certa forma faz referência a outros momentos que o Júlio Verne tocou as histórias, ou especificamente a história do 20.000 Legos Submarinas foi explorada pelo Martin Mister. Eu trouxe a outra revista que ela faz referência, que é essa daqui, que a própria Mintos trouxe, num formatinho que é justamente a verdadeira história do Capitão Nemo. É o formatinho número 23, que corresponde à revista italiana Martin Mister 6970, que era de dezembro de 87 de janeiro de 88, do Castelli com o Ritchie na arte. Essa história, ela é uma história bem legal, o Castelli sempre faz histórias muito boas, é o personagem, é o melhor autor pro Martin Mister, é o Castelli, ainda é o Castelli. E aqui ele explora quem é o verdadeiro Nemo, e é uma história bem legal, mas como eu disse, ela foi escrita, ela foi lançada nos anos 80, no final de 87 e início de 88. Então, Nautilus, ela simplesmente vai fazer uma referência, vai tentar retomar alguns elementos, mas ela é completamente independente, vocês não precisam ler essa pra ler essa. Mas se tiver as duas, se vocês colecionarem Martin Mister mais a fundo como eu, vocês vão gostar bastante de ver essas retomadas. Porém, é o que eu disse, o que vocês precisam saber dessa série anterior, o Martin Mister, ele retoma em algumas páginas aqui de memória, de flashback contando as principais passagens e meio que resumindo a história, a verdadeira história do Capitão Nemo. Mas o que a gente vai encontrar aqui é uma típica história de aventura, uma aventura de caça ao tesouro, com segredos de civilizações antigas, mega organizações que estão por trás, e estão espionando o Martin Mister e querendo tomar aquilo que ele está descobrindo. Tem essa sequência muito legal, uma sequência de perseguição de um espiã que está justamente tentando pegar as... São duas conchas que foram descobertas em um oceano profundo, essas conchas antigas de Nautilus, a criatura Nautilus, aquele molusco que usa esse tipo de concha, eles descobriram duas conchas em mares diferentes, essas conchas juntas, elas dão, e você jogando, projetando uma luz dentro delas, vai mostrar um mapa, o mapa seria onde estaria o Nautilus verdadeiro, que o Capitão Nemo, quando morreu, ele queria ser enterrado no Nautilus, e ele queria que o Nautilus não caísse em mãos erradas. A história vai se desenvolver misturando todos esses elementos de teoria da conspiração que o Martin Mister consegue fazer, amarrar com perfeição como se fosse de verdade. Então tem uma retomada dos Homens de Preto, aquele Elsewhere, aquela organização que faz parte do governo norte-americano, mas também tem ligações com o Zagor, ou com o Dylan Dogg, com o Nathan Ever, vários dos personagens do universo da Sérgio Bonelli, eles já encontraram com esse Elsewhere. Enfim, no meio de todos esses elementos que retoma toda a história, todo o background do Martin Mister, um leitor desavisado que vai pegar essa revista pela primeira vez, ele também consegue apreciar como uma aventura de caça ao tesouro, perfeitamente. Divertido, questão de narrativa, ritmo, ele é bastante interessante, as coisas vão acontecendo, as descobertas vão acontecendo de forma intercalada com as cenas de ação, essas cenas de perseguição que vão, desde pessoas sendo perseguidas, até submarinos sendo um correndo atrás do outro, ou um nadando em alta velocidade atrás do outro, balas e torpedos sendo atirados. É um equilíbrio muito bom, numa história de apenas 96 páginas, então, bacana, vale, assim, são sequências dignas de filmes de ação, que remete a filmes de espionagem, sem deixar de ter aquela carga de informação que sempre caracteriza o título, mas também sem que a carga de informação que sempre caracteriza o título, ela interfira no ritmo e no desenvolvimento, nunca se torna chato os elementos históricos, fantasiosos e populares lá da literatura que o texto do Martin Mister, ele apresenta. Gostei, gostei mesmo dessa revista. Dessa revista. E o Melstron. Melstron, a gente tem uma história, mais uma história psicodélica, surreal, do personagem, porque existe um encontro de narrativas bizarro, proporcionado, nesse caso, pelo Tiziano Esclave, com a arte do Picato. É o Luigi Picato, aqui na minha anotação, eu escrevi o nome dele completo. A gente começa a história com esse carinha, com um carinha que até parece o grosso, lendo o processo, aí dele lendo o processo, aparece dois detetives que querem prendê-lo, de repente, o carinha totalmente inocente, arqueado, que parece que não vai fazer, não faz mal a uma mosca, ele resolve matar os dois detetives, isso na segunda, terceira página, aí ele foge, a gente descobre que ele tem alguma coisa a esconder, mas vira da décima página, onde ele abandona a casa que ele está morando, a décima primeira, a gente volta para o cá, fica praticamente para encontrar uma barata dormindo numa cama, mas não uma simples barata, é uma barata do tamanho de humano, com traços humanoides, e com costumes humanoides saindo para ir para o trabalho. E aí a dona da casa do lado, a vizinha, ela fica completamente pasma de ver isso acontecendo. Mas se o caos já está instaurado nessa terceira sequência, a gente vê a barata sendo esmagada por um gigante de uns 30 metros de altura, vestindo um terno e chapéu coco. Imagina de que mente doentia que saiu isso do esclave, ou, já falei, foi do esclave, mas de que mente doentia que sai toda essa história, e sempre tratado com um certo ritmo de humor bizarro, que existe violência, mas essa violência é tão surpreendente que você não fica chocado necessariamente, embora ela seja bastante gráfica. E para equilibrar essa violência gráfica que você vê numa página, na página seguinte a gente já tem uma cena completamente surreal de uma barata humana saindo para ir para o trabalho e morrendo esmagada por um gigante de 30 metros de altura. nisso a gente volta, ou vai finalmente para o Dylan Dogg, que ele vai investigar justamente esses assassinatos, que não foram os únicos, eles já estão sendo, já é uma somatória enorme de assassinatos que está ocorrendo, mais pessoas morrem, mais psicodelia acontece ao longo da história, o assassino que se transveste de várias formas como várias pessoas, e até o grosso fica meio perdido nessa história que está acontecendo. E não tem muito, na verdade eu não posso ficar narrando todas as loucuras que acontecem nesse roteiro, loucuras que bizarramente o esclave amarra de uma forma fenomenal. Então uma coisa está ligada na outra de forma tão orgânica e tão funcional, mesmo sendo tão desconexas, que só um grande roteirista para conseguir fazer essa organização na história. Aqui vai envolver um pouco de magia, a gente vai ter bruxaria também, e bem, nisso eu acho que vale a pena retomar o título. Maelstrom, para mim, logo que eu vi, eu já estava pensando alguma coisa meio de anjos e demônios, alguma coisa nesse sentido, porque o nome me remete a esses nomes meio que angelicais que a gente encontra na cultura pop. Isso, de certa forma, já foi reutilizado para esses fins. Mas inicialmente Maelstrom, ela é simplesmente, se eu posso usar essa palavra simplesmente, uma tempestade muito louca que ocorre na Noruega. Um fenômeno que soma turbilhões e turbilhões de vento, em mar e oceano que se começa a fazer turbilhões e furacões de água para o céu. Então é uma loucura temporal ou loucura climática que existe na Noruega, recebe esse nome de Maelstrom, mas o próprio nome Maelstrom, por sua característica caótica, ele é retomado ou ele é reinterpretado pela terminologia na literatura e pela própria literatura. Os primeiros ecos dessa ligação que eu dei do Maelstrom, do nome Maelstrom com anjos, demônios, ou alguma coisa sobrenatural, ele vem através do Allan Poe, num conto de 1841 que ele chama Descent into Maelstrom, ou descendo para o Maelstrom, descendo para esse turbilhão, sobre um marinheiro que sobrevive justamente a esses turbilhões e a loucura que fica a cabeça dele depois dessa sobrevivência, a forma como ele fica narrando esse evento. Enfim, é uma história bizarra. Olha só, mais uma sequência estranha de esqueletos falantes, de uma pessoa que acabou de morrer, ela se desencarnou no sentido não espiritual, mas ela perdeu toda a carne e como esqueleto ela foi tentar procurar um lugar para dormir no cemitério. Só para vocês entenderem um pouco da passagem desses cinco quadrinhos desse lado, aí depois a gente volta para a polícia e essas bizarras ligações do Dillandog sendo chamado na Scotland Yard. Enfim, esse foi Maelstrom e esse foi Nautilus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o meu canal, assinem o chope do Press Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presso Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast de amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 32. A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem várias recomendações atemporais, não dá para escutar qualquer um deles a qualquer momento. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. Esses quadrinhos da Mythos sempre você encontra na Amazon, então comprando por lá vai ajudar o canal do Presto. Mas tem a própria loja da Mythos, tem lojas especializadas, elas têm bancas de jornal e vão, procurem, e qualquer um desses locais. Essa outra edição mais antiga, ela foi lançada em 2004, aqui no Brasil, em junho de 2004, então é mais complicado de encontrar, mas em lojas especializadas e cebos, provavelmente, vocês conseguem comprar. É isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. até mais e bons quadrinhos.